Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que impedia a União de editar normas sobre atividade de pesca. O ministro Humberto Martins suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que garantiu a eficácia imediata da sentença que condenou a União a se abster de editar normas relacionadas à atividade pesqueira sem considerar a lei que estabelece a participação obrigatória do Ministério do Meio Ambiente nessa elaboração. O ministro destacou que a lei foi revogada, não havendo assim legislação atual que preveja essa obrigatoriedade. O caso teve origem em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, para discutir os instrumentos normativos legais usados atualmente na gestão da pesca devido às recentes alterações promovidas pelo governo federal no setor por meio de medida provisória que foi convertida em lei. No pedido de suspensão no STJ, a União legou que a medida provisória discutida extinguiu a Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República e transferiu suas atribuições para o Ministério da Agricultura. Para a União, caso fosse mantida a decisão do TRF4, ela ficaria impedida de definir o uso sustentável dos recursos pesqueiros, o que poderia acarretar prejuízos ao setor, especialmente quando se trata da definição sobre cotas de captura ou autorização de embarcações. O ministro Humberto Martins destacou que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região contrariou a legislação que regula atualmente o setor pesqueiro. Além disso, ele pontuou que foi desconsiderada a legitimidade do Poder Executivo para disciplinar a atividade, causando indevida interferência do Judiciário. Segundo o presidente do STJ, o desenho administrativo adotado para a gestão da pesca no país foi desenvolvido por meio de amplo debate técnico, não sendo possível afastar a vasta experiência da administração pública na área pesqueira e desconsiderar a sua capacidade de analisar as consequências da prestação desse serviço público para a comunidade. Humberto Martins destacou ainda que a decisão de segunda instância havia colocado em risco o desenvolvimento das atividades da pesca no país, com consequências graves para a economia.